Bom, vamos lá, o Sala 8, por que nasceu o Sala 8? O que aconteceu que eu tive que criar um Sala 8 na vida? Bom, é comum a criança surda, a criança ouvinte, ir pra casa fazer a tarefinha em casa das lições que nós, professoras, passamos em sala de aula. Tudo lindo. O problema da criança surda aí, a nossa problemática, é em relação ao material didático, né, gente? Porque a criança tá ali no segundo ano, primeiro, segundo, terceiro ano, ela ainda não tem domínio do português, e aí ela leva um livro didático em português, tá casado, não é? E aí, então, a gente perde um pouco da questão da autonomia da criança, poder fazer a sua atividade sozinha, sem estar dependendo de um adulto, ou de uma criança mais velha, que saiba o português. Por quê? O material, ele vem numa língua que a criança ainda não domina, e esse material, ele não é, né, em libras. Bom, aí, o que acontecia? Estava eu dando aula à tarde, o celular chamava, chamada de vídeo, alguma criança querendo tirar dúvida pra fazer a liçãozinha de casa. Isso acontecia muito. E aí, às vezes, nem sempre eu conseguia responder. E eu também dava aula à noite, na faculdade, e às vezes eu respondia as crianças no horário do intervalo da faculdade. Porque como eu saía de um trabalho e ia direto pro outro, aí vocês sabem como é, né, gente? Eu tô de professora, vocês fazem isso também. Aí, não dava tempo de responder os alunos assim, prontamente. E aí, dificultava também o horário das crianças fazerem as liçõezinhas de casa. Então, isso complicava. Mas eu, sempre que eu podia, eu respondia, né? Então, horário de recreio, troca de aula, eu dava um jeitinho de responder por vídeo. Bom, isso foi, várias vezes isso aconteceu, assim, não foi uma vez, foram várias. E também, algumas famílias que vinham falar, ai, Doane, como eu não sei libras muito bem, assim, o meu filho não tá querendo fazer lição. Ele fala que eu não sei, que só quem sabe é a Doane. Então, ele não quer fazer lição. É por isso que ele não tem feito as atividades. Eu falo, ah, eu preciso resolver esse problema. A gente tem um problema sério aí, porque são crianças com muito potencial, surdos fluentes em libras, não dá, né, pra gente perder, assim. Aí, eu me lembrei de uma vez que a escola recebeu uma coleção de material didático em libras. Aí, eu falei, ah, eu vou pegar esse material. Aí, fui eu lá pegar o material. Mas, gente, não rolou. Por quê? É um material, era um material de Santa Catarina. E os sinais eram muito diferentes, assim. Ah, gente, regionalismo, né? Quem, não sei quem é, todo mundo que tá aí na live é da área da surdez, mas a libras, ela não é a mesma no mundo inteiro, e muito menos no mesmo país, na mesma região, né? A gente tem, conforme tem o português, que a gente usa palavras diferentes, a libras também tem, né, sinais diferentes e tal. E, se tratando de crianças pequenas, eles ficavam, assim, com muita dificuldade de entender, né, aquele material didático que eu tinha conseguido em libras. Eu falei, ah, quer saber? O jeito sou eu mesma a produzir. Sabe, assim, quando, tipo, não tem mais o que fazer? Porque não dava mais pra ficar na... Naqueles vídeos tão caseiros. Agora, recentemente, eu abri o Instagram, vocês viram? Ai, gente, que loucura que foi abrir esse Instagram. Mas tudo bem, eu consegui. Porque eu tenho fobia de rede social, eu descobri isso. É, eu tenho fobia, passo mal mesmo. Bom, mas abri o tal do Instagram, é, tô mexendo nele, tá indo devagarzinho, né? Não dá pra ir muito rápido, porque senão a crise de ansiedade vem. Aí, lá no Instagram, eu vou começar a postar, não agora, mais pra frente, mas eu vou começar a postar os vídeos antes de ser Sala 8. Ai, tenebrosos, gente! Não, porque você compara o Sala 8 hoje, né, com a edição de hoje, com a iluminação de hoje, que é de LED, já com os antigos, que era aquela iluminação que esquenta a álva, era horrível pra gravar, com os que não eram Sala 8 ainda, nossa, você fala, ela merece um Oscar. Evoluiu! Gente, bom, mas vocês vão ver essa trajetória, porque eu vou postar lá no Instagram, né? Bom, e é bom também, porque se você tem vergonha, amiga, eu também tenho, até hoje, mas tudo bem, é por um bem maior, né? Vamos pensar assim. Aí, então, eu falei, gente, não dá mais, eu preciso sistematizar isso, organizar melhor, e aí, então, eu vim com a ideia pra casa, comecei a pensar, debrucei bastante sobre isso, comecei a fazer pesquisas, e, bom, pra contextualizar aí, né? O marido ajudou, porque o marido é da área da fotografia, mas também não era da filmagem, então nós fomos aprender juntos sobre filmagem, a questão das edições, qual o melhor plano, porque tem que ser, no meu caso, eu tive que pagar um plano pra poder fazer as edições, né? Porque a gente já tava pensando numa qualidade diferenciada, tal. Aí, fui atrás de procurar plano, e eu descobri, gente, que tem planos com desconto para professores, tá? Então, depois a gente pode conversar sobre isso. Também os equipamentos que eu uso, eu também posso passar pra vocês, porque não é tão difícil assim. Bom, até o Sala 8 ir pro ar, demorou em torno de sete meses, mais ou menos. Por quê? Primeiro, eu precisava aprender a usar essa ferramenta, depois eu... Porque assim, você dar uma aula lá com a criança interagindo, ainda mais o surdo que pergunta tanto, né? É uma coisa. Agora, você ir pra sua casa, num estúdio montado, com uma câmera na sua frente, e você não gosta de câmera, né? Era... Nossa, era muito difícil. Então, eu lembro que a primeira videoaula aqui no canal é a da unidade, Ela foi feita, gente, milhões de vezes, assim. Porque... E hoje eu nem assisto, porque eu não gosto, mas enfim. Porque eu sempre achava que eu podia melhorar. Mas, o que me facilitou foi a questão de você deixar bem... Eu deixar bem escritinho o roteiro. Então, isso me ajudou. Aí, então, que comecei a fazer as videoaulas, depois eu explico melhor sobre a preparação, tá? Aí, comecei a fazer... Fiz a primeira videoaula, mostrei isso pras crianças. Não era nesse formato de... animação. Era uma tela do meu lado estática. E aí, lá é que aconteciam as animações. E aí, as crianças falaram... Ai, eu fazendo libras. Porque eu tava falando com o surdo, né? Ai, Duane, não dá pra ver, né? É muito pequeno, porque eu assisto no celular e tem uma telinha do lado, não dá pra ver. Aí, eu falei... Então, não tá rolando assim, né? Então, aí voltava pra casa, conversava com o marido. Marido, vamos ver isso aqui, ó. Pera lá, porque eu falo que meu marido é o meu melhor estagiário, gente. Quem mandou casar com a professora? Aí, vamos pensar de novo o que a gente consegue fazer. Foi aí, então, que a gente teve que estudar as edições de como editar o vídeo. E aí, a coisa desandou, né? A coisa cresceu. Bom, nessa questão ainda do vídeo, né? Da criança dada evolutiva, foi excelente. Porque eu tive a opinião dos surdos crianças, dos surdos adolescentes, dos adolescentes da escola, ainda mais adolescentes, né, gente? Falar sério. Então, eu dei a real. Falei, gente, tô precisando fazer vídeo pras crianças surdas. Me ajudam aqui. Me ajudem aqui. E aí, eles já deram dicas. Não, Prô, fala sim. Fala sal. Não é porque... Como é que eles falam? Youtubers. Youtubers, é. Eles falam assim, não sei o quê. Aí, eu... Nossa, lá vou eu, né? Carar a nação adolescente. Bom, vamos lá. Aí, peguei dicas, muitas dicas também, dos meninos, uma gracinha. E das famílias. Então, o primeiro vídeo foi bom pra isso. Pra eu saber onde eu estava acertando, onde eu estava errando. E, com muita humildade, pedi, assim, orientação pra essas pessoas me ajudarem a melhorar, né? E, graças a Deus, assim, todo mundo contribuiu. Foi uma gracinha. Tinha que ver. Que bonitinho. Todo mundo dando opinião, falando. As professoras da escola também, todas. Aí, então, a coisa foi tomando uma outra forma. E aí, eu fui aprendendo a mexer com isso. A pensar numa aula dentro de uma caixinha, não com a interação das crianças. dessas, mas é tudo muito estudado, sabe? Não dá pra chegar e fazer de cara. Ainda bem, assim, ainda bem. Não sei se é essa palavra, mas o canal Sala 8, ele faz três anos agora em novembro. E agora, com a pandemia, as produções aumentaram. Imagina! Triplicaram, né? Não sei se vocês estão acompanhando lá, mas a quantidade de vídeo que eu tenho mandado é muito maior. E fora o que já está pronto, mas que eu tenho que ir soltando devagar também. pra eu poder ter material. Então, não para. Aí, o que acontece? Então, hoje, você, com a pandemia, eu tô um pouco mais preparada pra encarar a câmera, fazer a videoaula mais rápido. Ai, vamos, faz um roteiro mais, assim, dinâmico. Mas no começo não era assim, né? Então, tudo foi, assim, um aprender, né? Um reaprender, talvez. Porque você tem aquele domínio de sala de aula, não é, professora? Você também tem o seu domínio, você ali, é o seu mundinho, é o seu palco. Ali você domina, né? É o seu lugar no espaço. E aí você vem pra casa com isso na sua cabeça, que ali também tem o seu domínio, o seu espaço, mas tá de frente de uma câmera. É tão frio, né? Ainda mais a gente. Ai, o pessoal da educação especial é muito assim, né? Ai, que tchutu-tchutu! Quer pegar, quer sentir. E aí tem uma câmera lá, preta, fria, na minha frente. Mas tudo bem, eu fico imaginando as crianças, sabe? Ai, isso aqui vai... E aí os vídeos começaram a ser produzidos. Os conteúdos dos vídeos, eles acompanham o que eu trabalho em sala de aula. Então, se eu percebo que a criança tá com dificuldade em determinado tema, assim, mais focado, é ali que eu vou, sabe? É por ali que eu sigo o vídeo. Então, fazer o roteiro em casa é um momento, assim, muito importante na hora da escrita do roteiro, antes de ir pra câmera. Porque é ali que eu coloco tudo o que eu preciso passar naquela aula, naquela videoaula, o que eu me lembro dos alunos perguntando, sabe? Assim, tudo pra deixar a videoaula bem bonitinha mesmo, bem pra atingi-los, né? Bom, e aí a videoaula, ela vai pro ar e as crianças assistem em casa ou no ambiente que estiver. Com a videoaula, a criança tem autonomia de local pra estudo, tem flexibilidade no seu horário. E o mais legal, assim, que eu vejo, que foi uma devolutiva de uma mãe, que eu achei linda ela falando, que antes a criança... Ó, agora eu vou pedir licença pra intérprete, porque eu vou usar um sinal, que eu não sei se é o mesmo que vocês usam, mas aqui, assim, eu adoro falar esse exemplo, eu sempre falo o mesmo exemplo. Então, se você já viu live em mim, eu vou falar o mesmo exemplo. É assim, ó, zona rural. Ah, tchutiu, eu faço esse sinal, não sei como vocês fazem aí, aí, jundiaio, eu tô louca. Aí, vinhedo. Então, aí a criança chegava em casa, falava, mamãe, né? Chamava a mamãe e falava, fazia o saldo de zona rural. E a mãe, tchum, que sinal é esse, né? E vamos falar, gente, zona rural. Quando é que você vai conversar com o seu filho sobre zona rural? É nunca, vamos falar. Isso é muito, é vocabulário muito específico da escola, né? A gente usa esse vocabulário na escola. E outra coisa também, unidade, né? Vamos falar, quem que fala unidade fora da escola, né? Unidade, dezena, centena. A criança chega em casa contando o que aconteceu na escola, e a mamãe não entendia os sinais, assim. E aí, a mamãe mandava mensagem, né? Ligava pro vídeo, de onde ele tá fazendo o sinal aqui, eu não tô entendendo. Me ajuda, o que que ele tá falando? Ele tá tão empolgado, eu não tô conseguindo atendê-lo, né? Respondê-lo. Aí eu, ai, tá bom, vamos lá. O que que é o sinal? Ah, é porque a gente teve aula disso hoje, lá, lá, tal, tal. Bom, a videoaula ajudou nisso, porque quando tem videoaula nova, eu já aviso as famílias, né? Apesar que agora não precisa mais, porque elas acionam lá o tal do sininho. Tudo coisa que eu não sabia, gente. Porque eu nunca segui ninguém em YouTube, essas coisas, eu nunca fui disso. Tive que aprender tudo. Tudo do zero, se eu tem noção. Aí, agora elas têm o sininho, então elas acionam o sininho. Chega a videoaula nova, elas já vão pra frente do computador, do celular com a criança, e ali ela já aprende o sinal daquele conteúdo, né? E isso foi bom, porque teve um estreitamento linguístico, né? Família e criança. Isso ajudou na relação familiar também, nas trocas ali. Então, e o Sala 8 não era pra isso, assim, a primeira ideia, né? O objetivo principal era que a criança conseguisse estudar em casa com autonomia na sua língua, que é a Libras. E aí, aconteceu isso. Ou seja, acabei atingindo uma problemática, porque é muito difícil. Quem trabalha com surdo sabe como é difícil quando a criança vem pra escola sem língua. Mano, essa... Eu acho que esse é o nosso maior desafio enquanto professora de criança surda, porque eles vêm pra escola sem língua, a família também não tem uma comunicação efetiva, tem ali os sinais caseiros, às vezes são sinais tão caseiros que não é uma língua como a gente conhece. Eu me lembro, certa vez, eu peguei um aluno que nenhum sinal batia, nem banheiro, nem água, nada, nenhum sinal era um sinal mesmo, eram gestos, e isso, nossa, dificulta muito o trabalho da gente, né? Como professora que tá dentro de uma escola, que tem que dar um conteúdo. Bom, vocês sabem bem como é a realidade, eu não preciso rezar a missa aqui. Então, isso ficava... Isso fica muito difícil. E acabou atingindo... O Sala 8 acabou atingindo essa problemática que a gente também tem, que é essa escassez, né? Essa dificuldade das famílias em relação à língua de sinais para a sua criança, que é algo que a gente precisava mudar também, porque hoje você não vê centros, assim, especializados que ofereçam a língua de sinais para a mamãe quando ela recebe o diagnóstico da criança. Na verdade, não é isso que acontece, né? A mamãe e o papai, eles são orientados a usar a prótese, ou o aparelho, ou o implante, mas ninguém fala de libras, né? Então, acho que tava na hora da gente reverter isso. Não tô dizendo que não é pra usar a prótese, muito pelo contrário, é direito da família, escolher, e da criança depois, quando ela crescer, enfim, né? Sinal de contas, é o direito do surdo. Mas seria importante que, como política pública, a gente mexesse com esse vespeiro e trazer pra essa família também a questão da língua de sinais. Uma criança pequena, quando recebe o diagnóstico, ela tem, sim, o direito de conviver com uma língua, né? De ter acesso a uma língua. E aí que essa família pudesse aprender essa língua com pessoas capacitadas, né? De uma forma que fosse condizente a ela, então, num horário que ela pudesse estar ali aprendendo. Enfim, tem muita coisa pra gente pensar, planejar, e é um caminho novo, mas que a gente precisa trilhar. Não dá mais pra deixar, né? Ah, deixa que a família aprende em algum lugar. Não dá mais pra ser assim. Pensando em todo o prejuízo que a criança surda tem em relação à não aquisição da linguagem, a não construção da linguagem na época certa, e todo esse problema, ele tende a só aumentar conforme os anos passam. Então, a criança vai pra escola, aí dificulta o acesso da escola, e aí dificulta o mercado de trabalho, enfim, e ela vai levando isso pra vida, né? E a família também, porque perde o laço, não tem comunicação dentro de casa, não é verdade? Então, é preciso que a gente repense isso também, né? A live não era muito pra falar sobre isso, mas não tem como não falar da nossa maior problemática hoje, que é a criança surda sem língua, tá? Então, aí, eu acabei fazendo uma abertura. Bom, o que mais? Sobre as filmagens em si, né? O tempo de uma videoaula, você vê ali, né? Ah, tem alguns minutinhos. Tem ali dois minutos, três minutos, depende do vídeo. Mas não é, essa não é a verdade, né? Porque primeiro que começa pela pela escrita de roteiro. A escrita do roteiro, ela é feita em libras, já em libras. Então, quando eu falo lá, assim, né? É... Aí uma frase que eu uso muito lá, é... Ah, se você tiver com dúvidas, pode me perguntar no Facebook. Eu falo em português, né? Porque o áudio, ele é gravado depois. Mas, lá na hora, em libras, quando eu tô gravando, eu gravo em libras. Porque o meu roteiro, ele foi todo escrito em libras. Então, você, dúvidas, pode perguntar eu, Facebook. Sabe assim? Bem em libras mesmo. Quem trabalha com surdo sabe que a escrita do surdo, ela é diferente. A gramática da libras, ela é diferente da gramática do português. Então, o roteiro, ele é feito todo em libras, só que com palavras em português. Deu pra entender? Ai... Será que estão entendendo, Flávia? Que é libras e é português, assim? Se alguém não... Se alguém não entender, ó, a Carla respondeu que sim. Eu tô acompanhando aqui. Qualquer coisa, eu tô me perguntando. É, pergunta, tá? Então, a escrita, ela é toda em libras pra quando eu for lá na frente, eu já sinalizar. Eu não tenho que fazer uma tradução e uma interpretação simultânea. Eu vou direto na libras. E aí, o que que é bom nisso? Eu percebo que dá qualidade na língua de sinais. Então, eu consigo pensar nessa libras antes pra atingir a criança. Porque você vê que são vídeos pra crianças. Então, eu me lembro uma vez que uma professora é... Nem sei o nome dela. Mas, enfim. Ela falou assim, ai, você dá muita risada nos vídeos, né? Eu falei, você não me conhece pessoalmente. Falei, não, mas é porque como é pra criança, então, eu tento trazer e é conteúdo, eu tento trazer uma coisa mais leve. Tô sempre sorrindo. Eu não quero ser a professora sisuda, né? Que tá ali sinalizando. Não. Então, é pra trazer mesmo uma expressão. E ela nunca tinha trabalhado com surdo. Então, ela não entendia muito porquê das minhas expressões estão marcadas, assim, né? Falei, é porque é pra surdo. A gente... A entonação da língua de sinais, ela vai pelas expressões faciais, corporais, diferente da nossa entonação vocal, né? Aí, ela... Ah, tá bom. Então, a gente ficou num bate-papo uma vez que ela me mandou uma mensagem. E as expressões, elas são bem fortes, né? Bom, então, e aí, como eu faço o roteiro todo em libras, eu consigo pensar nessa língua com mais qualidade, pensar nessa língua que vá atingir a minha criança, pensar na minha colocação enquanto câmera, né? Então, se eu tô de frente com a câmera, tem alguns sinais? Não sei se vocês já perceberam, mas, ó, o sinal ter, por exemplo, ele se perde um pouco porque tá de frente. Porque, tá vendo? Ó, tem que encostar assim, tá? Então, o sinal sentimento, ó, o sinal cidade, são sinais, mas como eles são aqui na frente, eles perdem um pouco na câmera. Então, eu tenho que ficar atenta a isso. Então, às vezes, quando eu tô lá sinalizando, eu tenho que lembrar, perceber que esse sinal, eu tenho que fazer um pouquinho mais diferente, assim, talvez um pouquinho mais pra baixo, pra que a criança consiga visualizar melhor, né? E ainda assim, às vezes, não dá, mesmo que fique pra baixo, não fica bom. Ou então, eu tenho que ignorar essa questão da visualidade, fazer o sinal correto, porque aquela videoaula precisa daquele sinal correto. Então, esse pensar na língua, ele é muito rico pra mim, muito trabalhoso também, mas ao mesmo tempo, ele é muito rico. E aí, eu tento buscar outros sinais que a criança já conheça, mas também outros sinais que ela não conheça, pra trazer essa ampliação de vocabulário. Então, um roteiro de aula, ele demora mais pra ser feito do que a própria aula. A gravação em si, a gravação é mais rápida. Ainda mais hoje em dia que eu tô gravando um monte, então assim, eu chego na frente da câmera, pá, 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 às vezes erra uma coisa ou outra, volta, mas é bem menos do que o tempo que eu gasto ali, gasto não, né? Mas o tempo que eu uso pra fazer o roteiro. Então, o roteiro é a minha chave, assim, o meu mestre. É por ele que eu determino. E às vezes acontece, fez o roteiro, ficou lindo, treinei, porque eu vou escrevendo assim no computador e sinalizando, escrevendo, sinalizando, sabe? Aí eu falo, aí quando eu tenho que lembrar de algum sinal diferente, eu coloco entre parênteses assim pra eu lembrar lá quando eu vou gravar. Aí o que acontece, né? Às vezes tô lá assim, tá? Chego pra gravar, no momento de câmera mesmo, luz, câmera, ação, eu percebo que não tá legal, aquele sinal ali não funcionou. Aí eu tenho que voltar, refazer aquela parte do roteiro, ver se não tá sinal repetido, a questão do sujeito, né? Na língua de sinais, a gente usa muito os pronomes, né? A ele, ele, ela. Mas numa frase de gramática do surdo, ele repete o sujeito. Então assim, por exemplo, o leão é bravo, ele gosta de carne. Ai gente, um exemplo bem, sei lá. Então, o leão é bravo, o leão gosta de carne. Sabe assim? A gente usa muito a repetição do sujeito na língua de sinais. E ali, às vezes, eu tenho que ver se essa repetição, ela tá condizente com a língua de sinais e na hora de gravar o áudio, eu mudo. Aí eu falo ele, porque aí eu puxo pro português, porque o áudio, oral, português. Libras, respeitando a língua, né? Então isso tudo eu tenho que ficar pensando. É um aprendizado pra mim, gente, é um aprendizado, porque como língua, bom, vocês sabem quem tem libras, mas quem tem a outra, qualquer outra língua, inglês, espanhol, enfim, é o quanto a gente se envolve na língua, no vocabulário, e quanto mais acesso a gente tem, mais a gente aprende, né? Então você acaba aprendendo, no ensinar, você acaba aprendendo. E aí tem muitos sinais, igual eu gravei recentemente pra um amigo querido, um código de cores universal, é pra cego, pra surdo cego, e lá tinha o sinal de daltônico, e eu não sabia o sinal de daltônico, eu aprendi, ó, é assim, as meninas devem saber, a Mariana e a Poli, porque elas são mais intérpretes do que eu, eu sou mais professora do que intérprete, né? Ops, aí, caiu, voltou. Então eu faço, eu aprendi esse sinal pra daltônico, eu não conhecia esse sinal, então isso é legal, assim, porque você vai aprendendo coisas novas, né? Isso é bem bacana, mas o roteiro, ele é o principal, assim, pra mim, e aí que eu vou pra lá e consigo fazer toda a gravação, mas também já pensando na edição, ah, então na edição eu vou usar isso, ah, eu vou usar aquela imagem, ah, eu vou, é, bom, já que a aula é sobre plantas, né? Igual teve lá da planta, planta aquática, planta terrestre, planta misericórdia, aí, então eu já sei mais ou menos quais desenhos, imagens eu vou usar, por quê? A ideia do vídeo é trazer também o conteúdo através da, é, por meio da visualidade, não só pela Libras, porque senão, gente, pensa, criança pequena, você fica ali só fazendo Libras, mano, é muito chato, né? Acho que nem a gente aguenta. Então, tem que trazer uma animação, claro, ela tem que ser condizente ao conteúdo, porque tá, por tá ali também igual um quadro na parede, não tem sentido, né? Ela tem que tá ali pra trazer também informação, conhecimento pra criança, eu falo que é pra complementar, né? As imagens, elas têm que complementar, esse é o foco principal, claro que uma vez ou outra, quando é uma atividade muito simples, resumida, só o sinal básico ali, ele já funciona, e aquela imagem fica mesmo pra ilustrar, mas a ideia do canal Sala 8 é sempre trazer imagens que contribuam, complementam o conteúdo estudado, e não só pra estar ali de enfeite, porque se fosse assim, né? Colocaria outra coisa, mais fácil, mais fácil de achar. E aí a gente tem uma outra problemática, que é o que demora muito pra fazer edição de vídeo, que é banco de imagens gratuitos, né, gente? A imagem, ela é cara, ela não é barata, e eu não tenho dinheiro pra comprar. Então, os bancos de imagens que eu uso é sempre na parte dos gratuitos, mas eles são limitados, óbvio. Vamos lá, vamos ver, fiquem aí na torcida pra mim, por favor, porque eu entrei em contato, né, eu, imagina, eu nem falo inglês, foi o marido mesmo. O marido, eu nem sei se ele tá vendo a live, mas tudo bem. E ele que entrou em contato com uma empresa norte-americana, mandou um e-mail, explicou o que é o Sala 8, pra ver se eles, ah, e pelo menos desse um descontinho, né, gente, porque é em dólar. Mano, não dá, né? Olha o valor que tá o dólar. Se fizesse um descontinho, pelo menos, aí eu conseguiria ter acesso a mais imagens e poder, assim, trabalhar melhor os vídeos, né, porque tem como melhorar, né? Aliás, tudo na vida dá pra melhorar. E os vídeos também dá pra melhorar, né? É isso. Aí, então, eu faço essa seleção de imagens e aí começa, nós começamos na edição. O marido ajuda bastante, até por conta de tempo mesmo, ele me ajuda muito com as edições dos vídeos, porque tá com a produção, né? E ele continua, ele tem o trabalho dele, eu tenho as coisas da escola, então a gente se organiza aqui no escritório pra manter o Sala 8 ativo. É isso, gente. Tem alguma pergunta, Flávia? Tem uma da Cristina Duarte, ela falou que ela tá no último semestre de pedagogia e ela queria dicas de livros pra TCC sobre educação bilingue, português, libras, sabe se você tem alguma coisa. Você tem essa e depois um, alguém já respondeu que era da Carla. A Carla queria saber o endereço seu do Instagram e alguém já passou. Ah, obrigada! Mas se você quiser fazer, faça a propaganda de novo. Ah, é Sala 8 do Ani. É isso mesmo. É barra, né? Sala 8 do... Arroba Sala 8 do Ani. Eu não sei, mas é assim, é Sala 8 do Ani. O que vem antes... Arroba, Arroba Sala 8 do Ani. É isso aí, então. Sobre material pra... É arroba. Alguém colou e ia perguntar pra você, alguém respondeu antes. É arroba Sala 8 do Ani. Obrigada. E aí eu não sei de livros, né, de educação bilingue, se você tem, sabe algum... É, o que eu uso bastante, assim, eu não uso livros em si, né, é mais o que a gente encontra como artigos, livros eu também tenho bastante, mas eu vou mais pelo, como chama aquilo? Pelo autor, gente. Eu gosto muito da... Anota aí, Tchutchu, você que precisa, né, as outras pessoas também, se quiser, depois eu mando por escrita, é mais fácil, né, mas vamos lá. Eu gosto muito da Ronice Quadros, eu uso bastante. Aí tem também, é, como a gente, eu gosto de seguir uma linha mais, aqui dentro da escola, uma linha mais vigostisquiana, então, bigotes que tem que ter em tudo. Meu marido fala que é meu amante. Bigotes que tem tudo. Eu uso do Uruguai, eu uso Peluso também, que é um outro autor lindo. Aí a gente tem aqui na USP a Lodi, tem também a Vanessa Martins, da UFSCar, tem a Cris Lacerda também, da UFSCar, que eu gosto bastante. Ah, esses materiais, a Carnop também, são, são esses, são essas minhas referências, assim, né, e aí quando eu vou no congresso, eu tiro foto com eles. É, eu gosto de tirar foto com eles, assim, eu fico tão feliz, porque eu leio bastante eles, assim, e gosto das, das ideias, né, deles, tudo, e aí eu fico toda felizinha. Ah, tem também a Nascimento, a Lília Nascimento da Unicamp, eu gosto também. Ah, e tem a Cássia Sofiato, eu já falei da Cássia Sofiato? Tem a Cássia Sofiato, ela traz muito essa questão das imagens para os surdos. O que mais? Ah, gente, tem um tanto, viu? Vou falar. Scleer também, Scleer é bom para falar da linguagem, Scleer. Acho que já deu, mas depois, se precisar, eu mando por escrito o nome de todo mundo, tá? Mas esses aí, quem é da surdez? Ah, isso aí é livro de cabeceira, viu? Porque todo mundo lê esse povo aí. Quem é da, da, da surdez aí, tá concordando comigo, né? É. Ah lá, eu consegui ver a folha aqui. Sinalizando que é isso mesmo. É isso. Mais alguma pergunta? A Camila colocou que ela tentou o endereço e não deu certo. Eu acho que, eu não tentei nada aqui. Acho que o endereço da, do Instagram, eu não tentei nada, então não posso dizer se... É isso mesmo, gente, sala 8. Eu não sei. Doane com I. Todo mundo fala meu nome, Doane com E. Tem sim, ó. Tem sim. Todo mundo fala Doane. É Doane. Doane. E quando eu descobri que meu nome era com I, não era com E? Eu tava lá na escola da vila, eu era aluna lá, eu era na alfabetização. Eu já contei essa história, né? É só colocar, gente, depois você... Eu só colocar, é sala 8 do Anny, não tem o arroba, eu acabei de entrar e acabei de ver que deu certo. Estou me fazendo aqui. Eu não sei se a... Se alguém tem mais alguma dúvida, se você quer falar alguma coisa do... Eu fiquei que eu ia te perguntar, quando você começou e o que você faz hoje na sala 8? Você pega, por exemplo, um assunto que a professora trabalha em sala de aula com surtos, e daquele assunto você transforma em vídeo, é isso? É, lá na escola é um pouco diferente, né, da proposta, porque lá somos duas professoras na sala de aula. São duas professoras regentes, a professora bilíngue e a professora... Professora. Eu falo que é professora normal. A professora normal e a professora bilíngue. Então, a gente planeja as aulas tudo junto lá. Só que, assim, por ser surdo e por ser ouvinte, são dois públicos com especificidades distintas. Então, tem momentos que a gente tem que focar surdo e a outra, a professora normal, focar o ouvinte. Não tem como, né? Bom, quem trabalha com surdo sabe dessa necessidade, né? Não dá pra o tempo todo, todo mundo junto. Principalmente as aulas de português. E aí, focando as necessidades do surdo, e também tendo uma geral da sala do que o ouvinte precisa, é que eu consigo transformar o conteúdo trabalhado em sala em vídeo aula. É assim que a gente faz. Então, às vezes você fala, Ai, mas essa videoaula, ela tá muito resumida. Mas é realmente porque foi um conteúdo trabalhado em escola e eu sei que a minha criança assistindo, ela vai lembrar. Aí, também teve um trabalho de pesquisa depois, né? Que o Sala 8 já tinha vários seguidores ali e tal, inscritos. Eu comecei a perguntar para as professoras que estavam usando o Sala 8. Então, professora de Santa Catarina, Ceará, Belém do Pará, do Rio, de São Paulo, Sorocaba, um monte de professora linda, fofa, que mandava mensagem para mim, Ai, Edu, você tem um vídeo disso? Ai, eu tô com um aluno surdo aqui? Você tem vídeo daquilo? E aí, eu também comecei a falar, Poxa, eu vou dar esse conteúdo para os meus alunos. Você consegue esperar um pouquinho? Aí, eu já faço para os meus alunos, você aproveita. Ah, então eu vou segurar o meu, quando estiver pronto. E aí, eu comecei a trocar figurinha com essas professoras. Então, a coisa cresceu nesse sentido, assim, de trocas de experiências com as professoras. Aí, ficou bom também. Porque eu comecei a ver como que as professoras, o que as professoras estavam precisando. É claro, gente, é só uma dona, é só um Sala 8. Não deu para atender a todos. Mas eu gosto muito de receber trocas das professoras, gosto de ouvir sugestões de temas também. Porque, às vezes, não é a dificuldade do meu aluno, pontual ali do meu aluno. Eu me lembro quando o Sala 8, quando saiu o Sala 8, a primeira vez, a ideia era só português e matemática. Não ia ter história, geografia, ciência, não ia ter nada disso. Aí, a aluna surda vira para mim e fala assim, Doni, não precisa matemática. Já sabe, é fácil. Gente, surdo, matemática, quem trabalha com surdo sabe do que eu estou falando, né, gente? Eles, ó, dominam a matemática, vai rapidinho, aprende, tem um raciocínio matemático lógico ótimo. Então, a matemática para o surdo, ia rapidinho. E aí, elas falavam, não precisa matemática, melhor geografia. Ainda naquela época, a gente estava estudando os movimentos da Terra. Aí, eu falei, ah, ok, então o que eu fiz? Continuei com a matemática, mas mais focando as professoras que me pediam do que os meus alunos, mas, é claro, eles também se apropriaram disso, aproveitaram dessa situação, porque tem a questão da língua com a família. Então, para eu não perder esse laço com as famílias, eu mantive as aulas de matemática também, porque lá tem, ah, é pá, não, pá e ímpar vai lançar, eu vou gravar agora, pá, ímpar, mas lá tem, né, unidade dezena, centena, enfim. E aí, a criança chega em casa fazendo o sinal, a mãe não sabe. Então, eu mantive os sinais, eu mantive as aulas de matemática focando as outras professoras e os outros surdos, que não são os meus alunos, assim, mas também a aquisição de língua, né, a construção de língua da família com a criança surda. Então, por isso que eu mantive as aulas de matemática. Mas, pelos surdos da época, quando lançou o Sala 8, eles falavam que não precisavam mais matemática, porque matemática era muito fácil, e realmente uma criançada extremamente inteligente, um raciocínio lógico top, assim. E aí, foi, assim, a matemática, ela acabou acontecendo, continuou, né. Agora, eu, o que que era a pergunta mesmo? Eu esqueci. Eu fui falar disso, eu esqueci. Eu tinha te perguntado se você usava os conteúdos da sala, mas você acabou respondendo ali. Eu vou aproveitar, a Camila está perguntando, é uma curiosidade, ela falou, por que que é a escolha do nome Sala 8? Ai, é. Então, deixa eu contar. Antes da escola ter esse projeto, quando eu entrei na escola, aqui em Campinas, só tinha eu, de professora bilíngue da manhã, e a Ellen, era professora bilíngue da tarde, era só nós duas. Hoje, tem uma tropa de bilíngue lá, você tem que ver que gracinha, um monte de intérprete, gente pra todo lado, assim, você não sabe quem é surdo, quem é ouvinte, quem sabe libras, quem não sabe, que é uma confusão. Eu adoro. E as que não sabiam libras, estão aprendendo, tá uma coisa de louco lá. Uma delícia. Aí, como eram só nós duas, eu dava aula de manhã pros surdos, e à tarde, eu dava aula de libras, porque lá tem na grade curricular, aula de libras pra todas as salas. E de sexta ao nono, eu era professora de libras, a doninha. Eles me chamam de doninha. É bonitinho, né? Aí, a minha sala com surdos, era a sala oito. A sala número mesmo, sala oito, era a sala de aula. E a sala de libras, à tarde, era a sala oito também. Então, tudo era a sala oito. Tudo que era libras na escola, ah, é sala oito, é sala oito, sabe assim? Ficava muito. E quando a Ellen dava aula, e a Ellen dava aula à tarde, pros surdos da tarde, também era a sala oito. Era o espaço, sala oito. E aí, na hora de decidir o nome do canal, eu pensei, eu queria alguma coisa que trouxesse identidade, que remetesse à nossa escola física, né? Que não fosse só uma coisa virtual, que não existia antes. Eu queria continuar, né? E aí, então, eu escolhi sala oito pra manter essa identidade. Ah, a sala dos surdos é uma sala que tem vários azulejinhos, assim, quadradinhos, e eles são azul, na cor azul escura. Então, também o logo tem um quadradinho, tudo no sala oito são quadradinhos por conta do azulejo da sala, que é azul. Lá, cada sala tem uma cor, assim. E a sala oito é azul, que é a cor do surdo, né? Quem sabe, né? Que a cor da comunidade surda é o azul. Então, isso tudo. foi uma junção, assim, de coincidências que eu falei, ah, pera lá, vou levar a sala oito física pro mundo virtual. E aí, deu certo, porque ficou uma identidade. Hoje, não é mais assim, porque a sala, a tarde, não, de manhã, tem surdos em todas as salas, então, do primeiro ao nono ano tem surdos, e então, tem surdo em todos os lugares da escola, não é mais específico a sala oito. Mas foi um momento muito importante, momento onde, foi uma época em que os surdos estudavam todos juntos na sala multissereada, né? Multissereada, aqui em Campinas é circo, por ciclo, né? Então, era todos juntos, depois que veio a questão da docência compartilhada, onde o surdo e o ouvinte dividem a mesma sala. Era um outro momento, né? Agora, a gente tá vivendo esse outro momento também. É isso, por isso que chama sala oito, é a forma que eu encontrei de levar a sala física pro mundo virtual, assim. Doane, como, não sei se você tem fácil acesso a alguma coisa, como a gente conseguiria compartilhar algum vídeo seu pras pessoas verem, alguma coisa pra ter uma noção do que, da sala oito? Então, no YouTube, tá livre acesso, não é monetizado o canal, então não tem, você fica à vontade, pode usar com as crianças. Agora, o YouTube, como é conteúdo pra criança, ele tá fechando os comentários, então, antes, não era assim, né, a regra do YouTube. Eu postava o vídeo, mesmo sendo pra criança, os comentários estavam abertos, e aí eu conseguia responder e interagir. Com a nova política deles contra bullying e pedofilia, eles fecharam os conteúdos, os comentários para vídeo de crianças, e como é vídeo de criança, então eu tenho que respeitar a regra. Então, eu não tenho mais acesso aos comentários das pessoas, as trocas, aí que eu fiz. E também pela pandemia, pra poder conversar com essas pessoas, inclusive com os alunos, eu abri o Facebook, e aí o Face do sala oito, eu consigo conversar, ou ali mesmo, ou no privado, quando as pessoas mandam mensagens. E é mais por ali que as coisas estão acontecendo agora, né, porque nem todo mundo tem meu WhatsApp, então, pelo Face, as pessoas conseguem me achar pelas mensagens do Face, e a gente troca figurinhas por ali. Então, tem no YouTube, no Face, e agora esse novo no Instagram, mas o Instagram é uma nova pegada, assim, sabe? Não é pra necessariamente ver os vídeos que já estão no YouTube e no Facebook. Mas se você precisar de qualquer vídeo, gente, é só clicar no vídeo, copiar o URL, e encaminhar pro que você precisa. Tá tudo liberado ali, não precisa pedir autorização. Eu até enviei vídeos, eu fiz uma pesquisa, eu mandei um e-mail pra 360 secretarias municipais de educação do nosso estado, pra todas as secretarias estaduais do país, enviei e-mail pro MEC, pra Secretaria e Coordenadoria de Educação Bilingue, lá no MEC, avisando que os vídeos, todo o conteúdo do Sala 8, ele é disponível gratuitamente, pra ajudar aí nesse momento de pandemia, ajudar as professoras, né? E algumas pessoas me responderam, algumas secretarias me responderam, outras nem viram o e-mail, porque eu mandei por aquilo de caixa, então eu consigo saber quem viu, quem não viu. Mas tudo bem, eu fiz a minha parte, né? Também postei alguns vídeos lá no MEC Red, aquela plataforma do MEC, alguns vídeos também já estão postados, outros estão esperando a aprovação da curadoria deles, né? Tem toda uma regra, então tá esperando pra ser aprovado e também passar. Agora, se você precisa usar o vídeo, gente, é nosso, é nosso, lembra que ele é feito por professora, que grava aqui dentro de casa, que não ganha um real pra nada, então ele é nosso, é material nosso, é pra usar. Usa mesmo, gente, depois vocês me dão devolutiva, dou, melhor aqui, arruma aqui, faz assim, tô aqui também, porque é aquilo, gente, tá tudo sendo construído. É claro, quando eu vejo o passado, eu gosto do que eu vejo no presente, mas talvez no futuro, o presente eu já não goste tanto, né? Tomara, porque a ideia é que sempre crescer e melhorar na vida, né, gente? É evoluir, não retroceder, misericórdia. Mas é isso, é nosso, fique à vontade pra usar, pode baixar, pode assistir online também, encaminhar pras outras professoras que estão precisando, e o que eu tenho recebido de devolutiva também, que eu gostei, foi que duas pessoas que são mães de autistas me falaram que as crianças conseguiram acompanhar, mesmo o vídeo mais longo, eu fiquei bem feliz, porque não era essa proposta, né, gente? Vamos falar. E aí a gente conseguiu segurar ali o autista, fazer ele prestar atenção ali no vídeo, eu fiquei bem feliz com essa devolutiva da família, assim, ainda mais mãe, né? Ai, eu tenho um carinho especial por mães, eu não sou mãe, eu só sou mãe de cachorro, mas eu tenho um carinho especial pelas mães, porque uma coisa é ser professora, outra coisa é ser mãe, né? Enfim, então eu gostei bastante dessa devolutiva, de saber que tem ajudado também as crianças com autismo, não, duas, né, gente? Não dá pra também falar, ah, ajudou todo mundo, não, ajudou essas duas que foram que me deu devolutiva, o restante eu não sei. Agora, quanto aos ouvintes, eu tenho recebido muitas mensagens fofas, adoro, ah, esses dias eu recebi de uma menininha, e agora, ontem mesmo, eu recebi de um menininho, é, Arthur, o nome dele é uma graça, eles, aprendendo Libras, eles estão aprendendo Libras, né, são crianças, a professora não tem estudo na sala, mas ela pede pra assistir o vídeo porque tem conteúdo, aí a criança ouvinte aprende o conteúdo ali, né, com a aula, tudo, mas também estão aprendendo Libras, estão gostando de ver o vídeo em Libras, que gracinha, imagina, essa parte, eu gosto dessa parte também, gente, desculpa a empolgação, mas isso aqui é tão fofinho, e é uma forma da gente trabalhar a questão da diversidade, do respeito às diferenças, que sim, ser diferente é bom também, e que bom que a gente tem diferença na nossa sociedade, que não tem que ser todo mundo igual, e vamos valorizar essa língua aí, que merece respeito, que aí é uma outra bandeira, que a gente que trabalha com surdo carrega, não é não, Flávia? Pô, ali Mariana sabe que eu tô falando também, enfim, é isso, trazer essa Libras pro nosso cotidiano, pra nossa vida, dá, sabe, dá pra gente usar essa língua também, né, ainda mais criança, que aprende tudo assim, rapidinho, facinho, gostoso, é isso, deixa eu tomar água, porque eu tô falando muito. Eu vou colocar tem duas coisas assim, a Joia, eu cite, se eu falei errado o seu nome, desculpa, a Doane, pessoas e profissional, uma pessoa e profissional incrível, a Renata Moreira, ficaria a tarde toda se pudesse, seu bom humor deixa tudo mais leve, dá pra entender porque os alunos adoram. A Helena também tá colocando sensacional, Doane, gostoso de ver, não sei se alguém tem mais, alguém mais tem alguma pergunta, né, a Joia trabalha na escola, a Joia, no, no Ricardo, é do ano, não, a Joia é do primeiro ano. Então, o pessoal tá, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, se a Doane quer colocar mais alguma coisa, né, se as meninas de Libras querem aproveitar e perguntar alguma coisa, né, se também fiquem à vontade aí, a gente vai vendo como vai ficar. Enquanto as pessoas perguntam, eu só queria fazer uma outra colocação, que hoje eu tô cutucando, né, Flávio? Hoje eu vou cutucar. A criança surda, gente, a gente oferece lá pra ela o intérprete, né? Não oferece, a gente oferece, porque afinal de contas é a língua dela e a gente respeita. E o que a gente faz quando a criança surda tem o intérprete, mas ela não tem a língua? Então, aí a gente tem um problemão, porque às vezes ela usa a língua de sinais, a própria Libras mesmo, só dentro da escola. E ela chega lá na escola com seis anos. Às vezes acontece isso, né? E é muito comum até. Então a gente precisava repensar isso, né? Não dá pra gente privar a nossa criança de um direito enquanto ser humano, que é o direito, ops, que é direito linguístico, né? Isso é direito humano, gente, misericórdia, como não? não ter uma comunicação não é certo. Precisamos rever, não dá só pra gente acreditar que, ah, ele vai pôr o aparelho, ele vai ouvir, acabou. Não é assim, a gente sabe que não é assim, a história mostra isso pra gente, né? E também não dá pra gente não respeitar ele na condição de surdo e querer que ele seja ouvinte, e querer que ele oralize. Também não pode, porque ele tem esse direito de escolha, sabe? A gente tem que garantir essa criança quando ela se torna maiorzinha, ou até mesmo enquanto criança, você depende aí de como a família conduz isso, mas ela tem esse direito de escolha, né? A gente tem que repensar as nossas práticas enquanto professora, claro, mas eu acho que isso extrapola um pouco, né? A nossa condição de professora, porque como é que você vai garantir essa língua pra essa criança lá no ambiente familiar, né? É preciso, sim, fazer alguma coisa, e aí eu acho que a gente tem que envolver todas as secretarias, Secretaria da pessoa com deficiência nas cidades que tem, a Secretaria de Assistência Social, até, não sei se caberia, mas talvez até a da saúde, porque se tem os encaminhamentos para a busca da prótese, né? Do aparelho, do implante, enfim, também deveria ter esse caminho pensando na questão linguística, né? do sujeito, do sujeito e da sua família. Isso é algo que a gente tem que discutir, hein? Ó, é tema pra mais uma live, hein? E aí seria legal fazer uma roda de conversa com outras pessoas que também tem esse discurso e podem fazer até outras ponderações, assim, mas seria bom a gente colocar isso na fogueira, né? Pôr essa lenha na fogueira aí que tá muito quieto, ninguém fala disso, tá na hora de falar, gente, não dá mais pra gente só pensar que, ai, dá libras e libras é o abecedário e libras é aprender a falar banheiro e água, não dá, é um sujeito, é uma pessoa, ele merece ter toda a comunicação, direito de tudo, assim, tem que aprender tudo, como a língua, como o português, é, né? A gente, enquanto professora, a gente não quer que a criança se aproprie da língua, que ela possa ler os livros e ter acesso ao português? Pois é, a libras também tinha que ser assim, né? Eu coloco isso, gente, para a criança surda, tá? Bem focando isso a criança surda e a sua família. Ah, então é isso, assim, que eu tinha pra falar. Tchau, Legenda por Sônia Ruberti